Música Música Oh Música 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 What happened? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh! Olha a isso, cara! O que você tem, Tino? O que você tem, Tino? Oh! 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 And it's round two! It's round two! And it's back to the kitchen! Oh! 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 Round three! Yes, people! Woo! Oh! Oh! Wow! What the hell is going on? Wow! What the fuck? I don't even know! Okay! Oh! Power! Thank you! Woo! Oh! 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 I got it! Oh god! Oh! O que você tem, Dino? O que você tem, Dino? Speed, round four, round four. Dibbler, round four. Oh, que você tem! Tocantar! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Dibbler. Oh, that's pretty, that's pretty, that's pretty. Oh, round four on this side. Woo! Oh, meu Deus! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí